Quem espalha fake news não são robôs, não são algoritmos, são pessoas. E tem uma pesquisa recente que quem mais espalha fake news são grupos de WhatsApp de família. No caso da Marielle, metade foram grupos de família que espalharam a notícia. Eu tenho uma tia maluca que é quem mais espalha no grupo da família, você entendeu? Mas acho que o grande combate hoje é realmente contra essa indústria de fake news que nasceu. Então a gente sabe que notícia falsa dá dinheiro, notícia falsa dá clique. Às vezes você sabe que aquela notícia é falsa, mas você clica nela porque você quer saber o que é que está ali. E é muito barato produzir notícia falsa, é muito mais barato do que, por exemplo, fazer uma checagem. Quer dizer, ela recebe uma notícia, que ela não sabe a procedência e o que ela faz. Na dúvida, primeiro, não compartilhe. E aí são pequenas coisas que, assim, uma pequena olhada ali num texto, por exemplo, você já pode ligar o alerta, assim, de pensar, putz, acho que eu vou esperar um pouco para compartilhar. Então, por exemplo, texto que tem muito adjetivo, com conotações pejorativas, aquele título em caps lock, sabe, em caixa alta, pontuação excessiva. E aí E aí